Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde. 11h10 da manhã. Acordei agora. Vamos dar uma olhada aqui em volta do Pink Show. Minha bike tudo num lugarzinho, tudo certinho, né? A gente vai pegar a estrada. Lugar, pensa, numa noite tranquila que eu tive aqui no Novo Esconde, aqui no posto da Copertrune. Ó, tudo em ordem, com o caminhão, tudo certinho. Começando chover novamente, eu não tava chovendo agora há pouco. É look do dia, né, gente? É um botão short aí que hoje nós vamos passar o dia na estrada, né? Vou lá pro Ribeirão Preto, começando chover. Então eu convido vocês pra virem comigo nessa viajada. Mas antes de mais nada, volta lá. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações e o like também é muito importante pra nós reforçar o canal aí. Tá bom, mãe? Bora, Ribeirão Preto! E aí, galera? Bom dia, boa tarde! Vamos ali no Ribeirão Preto, vamos dar a largada aqui no Pisconde Rio Branco, né? Nossa, a gente tá saindo do posto que tá feinha, né? Pes uma noite tranquila, né? Mesma noite tranquila que eu tive ali, graças a Deus, pessoal. É, eu posto pequena, posto tranquilo. Ó, minha corneta não tava funcionando. A gente tá fazendo isso lá, tá? Da, da, da... Buzinar pro... Buzinar pro Lu, anamar aqui ou a direita? Porque ontem eu fui na casa deles ali. Obrigado, Lu, obrigado, Gil. Obrigado por ter me recebido na casa de vocês. Com tanto carinho, com tanta educação. É que eu não consigo enxergar a casa deles daqui, né, o motel é na esquerda, a casa deles é aqui pra direita, mas a entrada é aqui na frente, ó, só que chegando, né, não, é uma reta pra cá, né, queridos, nossa, gente, é tão maravilhoso ter amizade com as suas famílias, assim, né, é tão maravilhosa, já mais um beijo pra Carol, ali, que a família toda dela são integrantes do lugar aqui, do Esconde, a família Maranato, ali, a Dana, a Débora, o Tiago, seus pais, que agora adotaram uma criancinha, uma riqueza, é muita coragem, é muito Deus no coração, né, você adotar um anjinho, é, depois dos seus filhos já serem adultos, bem adultos, é uma, é uma, é uma saudade fazer Deus, isso aí é uma coisa única, né, única, né, pra muitas pessoas, ai, agora que cresceu, não quero mais saber, né, ai, Deus do céu, gente, vamos, é um caso louco, eu nem gosto de um caso louco, olha, começou a chuparada, começou a molhança, vamos devagar, porque a gente tá nos trechos também, na qual a gente não conhece muito bem, né, não dá pra querer fazer coisas normais, aqui, onde a gente faz, onde a gente conhece, porque aqui é um território, querendo ou não, se eu ando aqui uma vez na vida, tudo a morte, né, como diz o ditado, não é um trechinho, assim, que a gente não conhece, então vamos ter cuidado, né, em seguida, tá muito acidente feio, aqui, muito, tá, acidentes muito feios, vocês viram aí, que eu ando olhado de novo, né, dona Gi também, tá, falei com ela agora, Gi, do caminhãozinho vermelho ali, do Massa do Amor, ela falou pra mim, que também tava chateando demais, ali, depois voando esses juízes de fora, e ela pegou e foi dormir, e aí, eu tava, eu tava voltando já, porque nós vamos cruzar com ela, e tá todo dia nessa rota aí, já acostumou, né, mas chuva também, chuva, ó, é melhor andar na chuva só quando tiver muita necessidade, muita, muita mesmo, né, então, gente, como eu comentei no vídeo anterior, eu fiquei sem carga, fiquei sem carga aí, porque é... demoraram muito a descarregar eu, né, daí foi outro caminhão, carregar no meu lugar lá, fiquei bem chateada, fiquei bem triste, mas... é... males que vem pra bem, assim que a gente tem que pensar, né, é assim que a gente tem que pensar, pra não ficar mal, e... ver se amanhã, que hora que carrega em Ribeirão amanhã, é só para lá no Rio Grande, eu tenho um compromisso quarta-feira em São Paulo, eu tenho que estar em São Paulo, né, é uma coisa importante ali, né, eu tenho que estar em São Paulo, tá bom, pelo amor, por favor, me ajudem, tem que pegar uma carona, fim de semana, um avião, um busão, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que estar ali, eu vou estar ali, de qualquer maneira, com caminhão, sem caminhão, tá, tudo mudou aí, né, porque saí de casa com planos, aí não deu certo, aí mudou tudo, agora balançou toda a minha cabeça, ontem eu tava assim, ó, assim, ó, por quê? Porque mudou todos os planos, aí tu pensa que... do bagunça, acho que daí deve enxergar aqui, né, no chão, né, a toalha, a roupa suja aqui, né, depois eu vou tirar, botar lá pras caixas, né, pra não ficar desconfortável, porque eu tô tentando manter a ordem, manter a cama organizadinha, manter as coisas organizadinhas, mas nem sempre dá certo. Ai, 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 vamos parar ali no... do bar, ver o Rábio, meu amiguinho também, minha riqueza, beijo, meu amor, querido, sempre que eu venho pra cá, ele deixa a mãe dele no doida, doida, porque tem que ir lá me ver, tadinho, ele sai ali do bar, vai lá e me esconde, né, a gente se viu ontem, ontem, né, agora eu vou passar aqui na frente da casa dele, dar um tchau pra ele, afinal de contas, saber lá quanto tempo a gente vai demorar a voltar, né, galera. Mas assim, pode ficar tempo longe, mas o carinho, o amor que tá aqui no coração, as pessoas que você conhece, você não passa, entendeu? Vai te alimentando, vai te dando energia ao longo dos dias, entendeu? Muito, muito massa, muito massa. Eu tenho, tomei uma vitamina agora de manhã, meu café foi isso, aí uma laranja, uma maçã, vai ser o meu, meu rango, daqui a pouco mais, aí pra não dar fraqueza, eu quero que eu tiver um lugar gostoso, pra me comer, que me chame a atenção, aí eu paro e vou rango, eu não vou fazer comida esses dias na minha caixa, porque minha geladeira lá fora, eu pedi, né, não tá funcionando, não. E aí, vou cozinhar com o quê? Sem uma mistura? Menos aquele? Ai, meu Deus do céu! É isso aí, ó, uma garganta de 60 por hora, cheirinha, não vamos levar a multa de graça, já tá andando vazio, tá tirando dinheiro do bolso pra voltar, então não vai levar a multa agora, né, E o tempo tá desse jeito, ó, galera, sabe, sai, sol, vocês ajudam, o galo tá meio rosadinho aqui, deixa eu ver, o galo tá rosado, o galo tá rosadinho, ah, essas minhas antenas, esse meu peixe sofre, as minhas antenas, são peixes que eu não tenho, entendeu? Sofre pra caramba, porque elas ficam se batendo nas árvores, coitada, gente, esse aqui é o tapete, é o palco, são 15 para o meio-dia, então, hoje, o que é hoje, amores? Dia 7 de novembro, quinta-feira, 7 de novembro, que 20 dias é, que 21 dias é o meu aniversário, quem quiser mandar um presentinho pra mim, eu vou ficar muito feliz, caixa postal 274, CEP 95 300 000, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, tá bom? A gente tá no Instagram, tá lá, a minha caixa postal, na descrição dos vídeos aí, também, tá bom, amores? Beijo, Deus abençoe o meu dia, o seu dia, o nosso dia, positividade sempre, pensamento positivo, nada está perdido, enquanto nós tiver saúde pra trabalhar, estamos aqui batalhando, nem sempre dá boa, perdemos hoje, ganhamos amanhã, é assim que funciona, tá bom? Amo, ai, que barrinha desconfortável, eu não gostei, não gostei, esse barrinho sujeira, pode chover, não parra, não ama, né? Beijo, gente, tamo junto.